Sim, galerinha do Cartola, mais um vídeo aqui pra vocês no canal, já vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram pra você não perder nenhuma atualização do time, beleza? Vamos lá galera, vamos começar com o nosso time pelo goleiro. Galera, nossa pontuação da última rodada foi 97 pontos, 16 pontos, a gente fez uma ótima pontuação, excelente, então galera, vamos lá, nosso goleiro galera, opções de goleiro aí que eu vou dar pra vocês, é o Vanderlei galera, pode ir fazer defesa difícil, difícil, o Santos que tem uma ótima defesa, tá postado defensivamente muito bem, Fábio também é uma ótima, ótima escolha aí pra quem quer manter SG aí, provavelmente ele só mantém o SG galera, Cássio, quem quiser fazer uma aposta ousada aí, ele é um bom goleiro, mas o Corinthians vive o momento muito bem, Marcelo Lomba, um excelente goleiro também galera, na última rodada aí, mesmo tomando gol aí, ele acabou fazendo só dois pontinhos, mas foi um jogo pegado com o Santos aí galera, um jogo de muitos gols aí, João Ricardo, quem quiser apostar no América Mineiro aí, contra Chapecoense galera, também é uma ótima escolha e galera, quem quiser apostar no Douglas Fredericks do Bahia, também é uma ótima escolha aí galera, a última pontuação dele foi 8 aí no último jogo, quem quiser apostar nele aí, é uma excelente escolha, mas o nosso goleiro galera, por enquanto vai ser o Everson, goleiro do Ceará, que joga em casa o Ceará, contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro fora de casa não vem fazendo bons jogos, então o nosso goleiro vai ser ele por enquanto galera, vamos para os nossos laterais, Iago Pikachu galera, é uma boa escolha, só que ele não vem roubando muita bola, depende muito de gol e assistência para, para mitar, René também, mas eu não vou apostar muito nos laterais, nem defensores do Palmeiras, nem do Flamengo, que vai ser um jogo pegado, pode ser um jogo que sai muitos gols aí, mas um dos outros laterais vai ser o Dodô, cara que rouba muita bola, participa bastante do jogo aí do Santos com roubadas de bola, Sander aí, se o Grêmio vir com o time reserva aí é uma boa escolha também, Carlinhos, ótima opção, Reinaldo é uma aposta, para quem quiser apostar aí em algum defensor de São Paulo, Egídio galera, é uma aposta, mas o Mano não confirmou se ele vai jogar ou não, só confirmou a Rascaeta, Fred e Dedé na partida então, o Egídio aí fica como uma dúvida aí, tomem muito cuidado com o Egídio, o nosso outro lateral vai ser o Vitor Ferraz galera, que eu vou fazer uma dobradinha aí da defesa do Santos, acredito que o Santos não tome gol e os laterais do Santos possam se sair muito bem, Fagner, quem quiser fazer uma aposta aí, não vem jogando muito bem, não vem fazendo muitos jogos, não dá aquela metade, mas quem quiser apostar nele é uma boa também, vou destacar mais alguém aqui para vocês, Edilson, lateral do Cruzeiro, pode ser uma boa também, pode fazer um gol de falta, aquele bate falta pelo Cruzeiro, quem sabe dá uma assistência aí galera, Emerson, lateral do Atlético Mineiro, é um cara que pontua muito bem, a média dele é 4.29, então galera, quem quiser apostar nele aí, é uma boa também, deixa eu ver se tem mais alguém para destacar aqui para vocês, Samuel Xavier e Renan Lodge galera, esses dois caras dentro de casa fazem ótimas pontuações, então quem quiser apostar neles aí, vai fazer uma excelente escolha, vamos lá para a nossa zaga, Vitor Cuesta, ótimo zagueiro para rodada, ótimo zagueiro para rodada aí, quem sabe pode fazer roubadas de bola aí contra o Vasco aí, Hever também é uma boa, participa bastante do jogo, quem quiser apostar nele aí galera, é uma excelente escolha também, Kermann contra o Sport, excelente zagueiro, mas a gente vai de Dedé galera, de Dedé, acredito que ele pode fazer um golzinho de cabeça, que participa muito do jogo, quem sabe ele pode fazer um golzinho galera, tem outro lateral aqui, Leonardo Silva galera, ótima escolha também, um zagueiro que é muito participativo no jogo, quem sabe faz um golzinho aí, no Ceará, mas como eu já disse, o Atlético não vive um bom momento fora de casa, deixa eu destacar mais alguém para vocês aqui, Paulo Miranda, que vem fazendo bons jogos com a camisa do Grêmio aí, é uma boa, deixa eu ver se eu tenho mais alguém para destacar para vocês, Léo Pereira galera, quem quiser apostar nele aí, pode apostar sem medo, que ele é um excelente zagueiro galera, mas o nosso outro lateral galera, vai ser o Henrique, a gente vai fazendo dobradinha também da defesa do Cruzeiro, beleza, quem sabe a defesa do Cruzeiro pode nos render bons pontos, vamos aí galera, para os nossos meias, já vou, para os nossos meias, deixa eu já mudar a formação aqui galera, vamos mudar a nossa formação aqui para um 4-4-2, antes que eu me esqueça, e o nosso, vamos para o nosso primeiro meio galera, nosso primeiro meio galera, vai ser o mito, Arrascaeta, cara que no último jogo aí, que teve valido por pontuação no Cartola, mitou galera, era dúvida de não jogar, jogou muito bem, fez uma pontuação excelente só em um tempo, então quem sabe jogando os dois tempos aí, ele pode dobrar a pontuação, fazendo gol, dando assistência aí contra o Paraná. Diego Souza, quem quiser fazer uma aposta arriscada aí, é uma boa também galera, quem sabe aí ele pode fazer um gol contra o Vitória, mas o São Paulo não vive no bom momento, então é aquela aposta duvidosa né, mas a gente vai apostar aqui no Paquetá galera, dentro de casa ele tem uma média excelente de 9 pontos, então Paquetá vai ser a nossa aposta aí com o Flamengo jogando dentro de casa. Patrick também é uma boa galera, mas o meio campo do Vasco não cede muitas roubadas de bola, então é difícil dele fazer uma boa pontuação. Nicão galera, é uma boa, mas tem gente, tem muita rodada aí que a gente vai de Nicão e de Nicão ele não mita, quem mita é Rafael Veiga, então Nicão tem que adivinhar a mitada dele. Carlos Sanches, é um bom jogador, só que depende muito de gol, assistência, então galera, é uma dúvida, quem quiser apostar em meia roubador de bola, Hudson, Rodrigo Dourado galera, Lindoso também, e Cuejama, só que lembrando galera, no último jogo aí, no primeiro turno foi, ele foi expulso aí contra o Palmeiras, e galera, tem que tomar cuidado com os cartões dele, rouba muita bola, só que toma muito cartão galera, beleza? nosso outro meia vai ser o mito Rafael Veiga, Rafael Veiga galera, o cara vem jogando muito bem dentro de casa galera, está jogando no Atlético Paranaense, o fino da bola, jogando muito dentro de casa, e o nosso quarto meia galera, vai ser uma aposta, vai ser uma aposta nossa, vai ser o, vai ser o dofo galera, o dofo do meia da Chapecoense galera, o cara que, o cara que tem, está fazendo boas pontuações, última rodada ele fez 4.30 mais as outras 3 últimas aí, que ele pontuou muito bem galera, então vamos apostar nele aí, vai ser a nossa aposta para a rodada. vamos para o nosso ataque galera, colocar nossos dois atacantes, um dos nossos atacantes vai ser o mito Gabriel, artilheiro do campeonato, fazendo muitos gols, jogando muito bem, então vai ser ele, quem quiser apostar no Nicolau, está vivendo uma excelente fase, quem quiser apostar nele, vai apostar muito bem galera, está vivendo uma fase excelente, Dudu também do Palmeiras, quem quiser apostar nesse jogo Flamengo e Palmeiras, Dudu é excelente, escolha, mas não é certeza que jogue, o Felipão ainda não, não mostrou nada do time que vai jogar galera, então tomem muito cuidado com os jogadores do Palmeiras, beleza, o Willian também é uma boa, se for jogar, Fred, quem sabe o Fred aí volta a marcar gols aí contra o Paraná, mas o nosso outro atacante galera, vai ser o Pablo, Pablo galera, que nos últimos 7 jogos, dentro de casa, marcou nos 7 jogos aí, com a camisa do Atlético Paranaense, então galera, ele é uma excelente escolha para essa rodada, Rodrigo do Santos aí quem sabe pode fazer um golzinho, deixa eu ver se tem mais alguém para destacar para vocês galera, Edgar Júnior galera, quem sabe aí pode marcar contra o Corinthians, o Corinthians que não está vivendo uma boa fase, e quem quiser galera, apostar aí no Max Lopes, no Quiesa, até no Marcelo Cirino, também é uma excelente escolha galera, beleza, vamos para o nosso técnico, nosso técnico galera, que vai ser o Mano Menezes, por causa da quantidade de jogadores do Cruzeiro que a gente tem no time, vai ser o Mano Menezes, quem sabe ele pode nos render bons pontinhos aí, e o nosso capitão galera, vai ser o Mito, a Rascaeta, a Rascaeta que é o cara que eu acredito que vai mitar nessa rodada aí contra o Paraná, que é um time que está muito fragilizado, não está jogando nada, então galera, está aí, esse é o nosso time, deixa o like no canal, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram galera, para você não perder nenhuma atualização, caso haja mudança eu vou postar no Instagram galera, então segue a gente lá, beleza? Valeu galera, tamo junto!